Bem, vamos trazendo aqui as informações, já tá na linha com a gente aqui o Miguel Amaral, que traz pra gente informações, prefeito de Ivaipurã, participa com a gente essa semana, na sexta-feira, até porque a semana foi muito corrida, mas também uma semana muito produtiva. Acho que é assim que a gente pode chamar essa semana, né Miguel? Bom dia. Bom dia, Benimbau, bom dia aos ouvidos da Nova Era. Nós podemos chamar, graças a Deus, uma semana muito produtiva para Ivaipurã e toda a região central. Agora, a semana começou com o Miguel Amaral indo a Curitiba, participando de alguns eventos, teve a aposta do Beto Preto, enfim, são vários assuntos, né Miguel? Ah, é muito importante, na história do Vale do Ivaipurã, nós vamos ter agora o segundo secretário, que é da nossa região, que nós podemos considerar próximo a nós, né, um secretário de Estado. Primeiro foi o Pessute, né, que foi secretário de Estado, foi vice-governador e governador do Estado do Paraná, e agora nós temos o Beto Preto, de Apucarana, numa posição destacada, numa secretaria importantíssima para todo o Estado do Paraná. E nós vamos poder agora, com essa proximidade que a MUVI tem do Beto Preto, os prefeitos da região tem desse ex-prefeito de Apucarana, foi um dos melhores prefeitos da história de Apucarana, e agora a gente tem a expectativa que ele vai nos ajudar muito na Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, né, Benimbau? Agora, essa questão, por exemplo, do Raio-X, lá no município do Raio-X, não, essa questão da radioterapia no Providência e o hospital regional em Ivaipurã, vai ser um salto na qualidade da saúde aqui para a região, né Miguel? Lógico, nós vamos ter um avanço, eu vou te falar aproximadamente aí de 30 anos na saúde da região Vazivair, isso conjugando, Apucarana, que vai ter esse equipamento, em torno de 4 milhões de reais, que é um dos equipamentos mais modernos do mundo para fazer radioterapia na questão do tratamento do câncer, da prevenção dessa doença mortal, se não tiver tratamento imediato, a pessoa vai morrer rapidamente, e nós vamos avançar, tendo que em Apucarana, 103 quilômetros de Ivaipurã, por isso a prefeitura de Ivaipurã e o Hospital da Providência de Apucarana e também os demais municípios da região vão se somar a esse esforço para colocar esse equipamento que foi uma doação da usina de Itaipu, né, a Itaipu Binacional de Apuas do Iguaçu, e, lógico, apoio do deputado federal Sérgio Sousa e trabalho do prefeito Beto Preto, e, agora, secretário de Saúde do Estado do Paraná, né, logicamente, agora, com a ajuda do Júlio da Temar, que é o nosso prefeito atual, vai ser uma grande conquista. E, voltando para Ivaipurã, eu estava com Beto Preto na posse, segunda-feira, na terça-feira fui até a secretaria para mais uma reunião, e nós estamos, além de comemorar, já planejando o que vai acontecer no ano que vem, quando estiver pronto o prédio do hospital regional. Estamos em conversação com o nosso secretário de Estado da Sérgio Preto, estamos em conversação com o reitor da UEM, o Júlio César Damasceno, para que a gente, a UEM, hoje, tenha um dos melhores hospitais universitários do país. O melhor curso de medicina é o curso da medicina da UEM do país, hoje, para classificar dentre os melhores do Brasil. E nós queremos a aproximação do hospital universitário de Amaringá, dos professores da UEM, a UEM está localizada em frente ao hospital regional, nós vamos ter agora, no mês de abril, estamos acertando a data, um seminário para tratar de novos cursos para Ivaipurã. Um dos pedidos nossos é medicina. Dois, medicina veterinária. Nós já temos agronomia agora, voltado para a região, na nossa região, que o agronegócio, a agricultura é a principal fonte de renda, né, Denimbal? A agronomia, medicina veterinária e a medicina humana, que é a medicina que nós precisamos melhorar muito mais, além do que eu acredito que vai poder estar avançado. Eu quero agradecer imensamente, de público aqui, os dois hospitais, né, do doutor Orlando Sánchez, da doutora Neuza Sánchez, o Hospital Bom Jesus, que é o Instituto de Saúde Bom Jesus, hoje, do doutor Seis, doutor Jorge, todos os médicos. Então, nós vamos compor aqui, a nossa cidade e a região de Ivaipurã aqui, eu falo como uma das mais avançadas do Brasil, nos próximos anos. Obviamente, a saúde é o bem maior, né, Denimbal, da população, e uma pessoa, quando está doente, toda a família, ela, em torno, ela está preocupada. Mas nós temos hoje, em Ivaipurã, muitos médicos atendendo, temos investido na medicina local, no hospital municipal, no posto de saúde. Obviamente, nunca nós vamos conseguir atender 100%. Nem o Brasil consegue, nem o país do mundo consegue. Nos países desenvolvidos, a medicina é paga. Nos Estados Unidos, é plano de saúde. Nós precisamos trabalhar para que o nosso trabalhador, ele conquiste mais renda, e vamos mudar isso. E nós vamos para Brasília agora, para cobrar do Bolsonaro, de toda a equipe econômica, aquilo que ele falou na eleição. Menos Brasília e mais Brasília. O que ele quis dizer com isso? Que os recursos têm que ficar aqui no interior do Estado, e no interior do país, nas cidades, onde estão os problemas, né, Benibald? Onde as pessoas precisam de recursos e onde a população pode fiscalizar se os recursos são bem aplicados ou não, né, Benibald? Exato, Miguel. Essa semana eu estava acompanhando aqui até a competente assessoria de imprensa que o Miguel tem, e pelo portal da Prefeitura. É até importante, né, Miguel, convidar as pessoas para visitar o site da Prefeitura de Ivaipurã, para ver o que está acontecendo em Ivaipurã. São tantas matérias que às vezes a gente nem consegue postar tudo o que está lá. Mas eu vi lá, né, asfalto sendo realizado, tem essa questão do concurso Café Qualidade, tem concurso de capoeira, tem obras conquistadas. Então, são informações importantes, significa que Ivaipurã está caminhando, né, Miguel? Lógico, se você andar hoje pela cidade, eu falo para você, ali, do lado do Rigueiro, que é ali do lado do Conjunto Moronfil, que é a casa popular ali próximo do cemitério, aquela rua ali que nós estamos fazendo, a rua Andirá, ela tem aí uns 40 anos e está recebendo uma camada de asfalto agora, vai acabar com o problema ali. Estamos no Jardim Itapuá, em Bosque da Saúde, fazendo várias ruas, estamos trabalhando no Jardim Guanabara, com pavimentação em todo o bairro, estamos finalizando, vamos fechar a Avenida Maranhão por completo de asfalto, estamos trabalhando na Estrada do Ouro Verde, fazendo seis quilômetros de asfalto, ligando o cemitério municipal até a rodovia TR46. Estamos preparando o Parque Industrial 2 para receber uma indústria de prensas, é uma fábrica de máquinas, para a indústria, se você tem uma noção. É um investimento grande que o grupo argentino vai fazer no Brasil, vai fazer em Vaiporã. Estamos preparando também no Parque Industrial 1 para fazer a frente dos barracões com asfalto e nós queremos, se Deus quiser, até o final do ano, recapar mais onde a cidade está precisando. São várias ruas, né, Berimbau? Depois de 40 dias de chuva, nem o asfalto resiste. Quanto mais a estrada rural onde nós rodamos, tivemos rodado nove pontos. Tivemos que decretar estado de emergência, para a população entender isso, quando chove muito, o prejuízo é muito grande. Nós tivemos estradas destruídas, pontes rodadas, serviços que estavam prontos, nós fizemos. então a coisa do corpo de bombeiros fazer uma análise do corpo de bombeiros do Paraná, né, e nós, agora, nós vamos, decretamos estado de emergência, que é um decreto municipal, e nós vamos pedir recursos, estamos pedindo recursos para Brasília e para Curitiba, para recuperar as pontes e fazer no lugar dela pontes de concreto. O aumento das chuvas, né, Berimbau? Nós estamos construindo ponte e a chuva está levando. Quando a água fortalece nos rios, né, pela vazão dos rios, ela carrega as pontes e destrói estradas, destrói plantas africanas. Tivemos um prejuízo muito grande aqui, mas com a graça de Deus, com muito trabalho, nós vamos recuperar isso e fazer desse limão uma limonada, como diz o digital popular, né, Berimbau? Prefeito, para essa semana, mais algum recado aí para a comunidade? Olha, Berimbau, nós estamos trabalhando aqui para falarmos da comunidade em cima do desenvolvimento da indústria, no desenvolvimento da educação, estamos preparando para fazer novos investimentos na educação, foi que os dias tivéssemos 600 mil reais de investimento nos centros municipais de educação, que são as suas trechas, fizemos investimento nas escolas municipais e eu quero informar para a população de Ivaiporã que aquela quadra da escola municipal Ivaiporã, se Deus quiser, nós terminamos até junho, vamos pintar a escola Ivaiporã, vamos investir em nossas crianças, investir no comércio e na indústria, isso é muito importante e a população, a nossa população que é muito unida, Berimbau, essa semana eu estive na Associação Comercial de Ivaiporã, que é a FISE, reunindo com os diretores, trabalhando em cima de melhorar a coleta dos recicláveis para que a gente diminua a perda do nosso lixo, porque eu chamo de resíduos sólidos, mas tudo que sobra nós chamamos de lixo, quanto mais a população se conscientizar, nós vamos lançar um programa agora de conscientização nas escolas municipais, nós já temos um programa chamado Consciência Ambiental, vamos lançar um prêmio para que as crianças dentro das suas casas sejam as fiscais e ajudem a separar o lixo que cabe reciclagem do lixo e pode ir para o ateu sanitário, que nós queremos mandar o menos possível para o ateu sanitário, Berimbau. Então são ações que nós estamos trabalhando para melhorar a vida da população, informando a população que nós estamos preparando o convênio para por funcionar o castramóvel, hoje nós já fazemos 240 castrações por ano, a prefeitura patrocina 240 castrações para animais de rua que é coordenada pelo Departamento do Meio Ambiente e pela Associação Toca de Assis. E vamos ampliar esse trabalho com o castramóvel também nos bairros para que as famílias com menos condições, às vezes não venham em questão de castrar o seu animalzinho e nascem novos animais de cachorro e às vezes vão para as ruas que estão abandonados. Nós vamos trabalhar em Vectorão porque a saúde ela passa também para o cuidado com os animais domésticos, os gatos, os cães, os cachorros e as cachorrinhas e a população precisa ter muito carinho e muito cuidado porque são as criações e eu tenho certeza que na Bíblia, lá no livro do Deuteronômio, diz que se a pessoa obedecer a Deus e for uma boa pessoa até os animais das pessoas vai ser bem cuidado e eu creio que em Vectorão nós temos muitas pessoas que obedecem a Deus, muitos cristãos que acreditam em nosso Senhor Jesus Cristo e tem uma vida voltada para Deus, cristãos católicos, cristãos evangélicos que temem a Deus, obedecem a Deus, por isso que a gente vai investir nos animais para que eles sejam bem cuidados. Não é, Berimão? Exato, prefeito. Obrigado aqui pela participação e a gente até tinha um ditado que dizia assim, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Agora, mudaram isso, não é atrás, é do lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Hoje tem uma pessoa muito especial aí completando aniversário, não é, prefeito? Olha, hoje a minha companheira Anaíra Fraga do Amaral, minha jornalista, ela ficou cuidando do jornal e da gráfica para que eu pudesse investir o trabalho no município de Ivaiporã para retribuir para Ivaiporã tudo que ele já vai para essa cidade, a museu, essa região, quando a gente há 25 anos tem o jornal Paranacento, há 40 anos eu estou no comércio, 30 anos como proprietário, criei todos meus filhos, tornei os meus filhos e depois disso agora eu estou dando minha contribuição ao município de Ivaiporã, me dedicando de noite, Berimbal, para melhorar a vida das pessoas. graças ao apoio que eu tenho da minha esposa em casa, na nossa empresa que ela se dispôs, ela é jornalista também, a continuar o Jornal Paranacento, porque a nossa profissão e o nosso ganha-pão está ali na gráfica do Jornal Paranacento, onde a gente construiu a nossa vida durante aí os 27 anos de casado, que nós fomos casados há 27 anos, e durante a nossa vida e criação dos nossos filhos e nós temos já dois netos e nós queremos deixar uma Ivaiporã muito melhor para os nossos filhos, nossos netos, para toda a população. Eu sei que muitas pessoas que amam Ivaiporã estão voltando para Ivaiporã para investir aqui, Berimbal, porque Ivaiporã tem uma perspectiva muito grande de crescimento, além das pessoas que se aposentam hoje nos grandes centros e voltam para morar na Ivaiporã com vários lugares para você passear como o Lago Jardim do Sante, o Lago das Flores, gastronomia dos restaurantes, lanchonete nossa é ótima, temos cinema, temos tudo que uma pessoa pode querer para viver bem, né Berimbal? E eu quero parabenizar de público a minha esposa, desejar a ela muita saúde, muito sucesso, que ela, que é uma avó hoje exemplar, os netos amam muito ela, o Murilo e o Matheus e ela, nós somos muito felizes com a nossa família, eu quero te agradecer também imensamente Berimbal, por ter lembrado aí da minha esposa pelo aniversário dela. Obrigado prefeito, boa sorte aí no trabalho. Obrigado a você Berimbal, um abraço.